Galera, se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein jovens? Então não perde tempo não, corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, como todo mês a gente fica antenado sobre os jogos gratuitos da PSN, setembro não é diferente, tá? A Sony anunciou os jogos gratuitos aí que vão chegar pros donos aí do serviço da PS Plus no nono mês do ano. E na boa, hein? É os melhores presentes que, pelo menos na minha opinião, a PS Plus pôde dar esse ano. Logo de início a gente tem Batman Arkham Knight, né? Que marca a conclusão aí da emocionante série Batman Arkham. Você assume o papel aí de vigilante icônico, né, da DC, quando ele enfrenta aí os inimigos como o Scary Crow, a Harlequina e o Killer Croc. Do intenso combate aí corpo a corpo, uma variedade, né, de equipamentos, a gente tem várias opções à nossa disposição pra recuperar aí essa cidade encharcada de neon. Recebendo aí uma nota de 9.2, o game foi parabenizado não só pela sua qualidade gráfica, mas também aí pela jogabilidade, né, e o elenco impressionante de personagens icônicos. Com o novo Batmóvel totalmente jogável, Batman Arkham Knight é um dos melhores games da franquia, e sem dúvidas é ainda melhor quando gratuito. Então já fica antenado e bota o game pra baixar e aproveitar essa maravilha. Logo depois temos Darksiders 3, uma aventura e hack and slash de fantasia sombria da Gunfire Games, que inclusive eu já trouxe bastante live do jogo aqui no canal. E na boa, galera, é um dos jogos que pelo menos na minha opinião é incrível, tá? A gente tem uma variedade de habilidades, além de um mundo semi-aberto bastante explorável, e no game a gente controla a Fúria, um dos quatro cavaleiros do apocalipse. E nossa personagem tem um arsenal brutal que varia aí de chicotes, né, espadas e punhais, além de magia. E o nosso objetivo aqui no game, galera, é eliminar os sete pecados capitais em uma missão aí pra restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal, né, em uma versão pós-apocalíptica. Darksiders 3 foi bastante elogiado pela crítica, né, e pelas suas sequências de ação e brutalidade do personagem. Além do mais, é um jogo que eu recomendo muito, galera. Ainda mais quando é totalmente na faixa, né, não? Você não vai ter desculpa pra não adquirir essa belezinha. Então é isso, galera. Lembrando que esses jogos que eu falei aqui, eles vão poder ser baixados a partir do dia 3 até o dia 30 de setembro, beleza? Então se você ainda não adquiriu os jogos desse mês de agosto na Plus, é hora de baixar também pra ficar aí na coleção. Eu espero que todos vocês tenham uma semana produtiva e abençoada. Um grande abraço e tudo de bom sempre.